Música Hoje é a primeira parte, né? Então do dia 8 de setembro, dia 8 de outubro, as pessoas poderão vir aqui pegar a sua senha pra cadastrar, pra poder fazer a segunda parte do programa Minha Casa e Minha Vida que já é preenchimento dos requisitos, de acordo com a Caixa, de acordo com a portaria do Governo Federal com a portaria do município também, em aprovação com o Conselho Municipal de Assistência Social Só nesse período da manhã já foram feitas quase 600 inscrições Então você vê que Santa Cruz tem uma demanda muito grande de casos populares Nós conseguimos nesse primeiro momento 30 unidades, que elas serão selecionadas de acordo com os critérios da Caixa Então a gente quer que nesse momento de população possa ter tranquilidade que vai ser um mês inteiro de distribuição de senha, não é por ordem de chegada e que sim, a Assistência Social junto com o CRAS vai fazer um trabalho de fiscalização pra que sejam contemplados junto à Caixa Econômica aquelas pessoas que realmente necessitam Dentro desse requisito, uma parte é sorteio e outra parte é quem se enquadra dentro das pontuações que são exigidas pela portaria do Ministério das Cidades do programa Minha Casa e Minha Vida E hoje vamos lá! Obrigado.